MENSAGEM PARA JESUS Ante o Natal, Jesus, a que agradecemos o progresso da Terra em resplendores, desde o mar vasculhado às alturas imensas, em que o homem pesquisa os mundos exteriores. Entretanto, perdoa-me se em prece tem os quadros de dor que te apresento, as crianças sem lar sobre o colo da noite e as mães vencidas pelo sofrimento, os doentes que vagam na intempéria implorando o agasalho de um lençol e os velhinhos no escuro das calçadas que morrem aguardando uma réstia de sol, os enfermos que choram na esperança de pequeno socorro que não vem e os corações cansados e infelizes que atravessam a vida sem ninguém, induze-nos, Senhor, a buscar todos eles, os tutelados teus nossos próprios irmãos e a fim de auxiliá-los como estejam, ensina-nos, Jesus, a unir as nossas mãos. Natal, Feliz Natal! Todos cantamos ao coro fraternal de todas as igrejas. Maria Dolores Louvado seja Deus que te enviou à terra, mestre do coração, bendito sejas. Maria Dolores Por Francisco Cândido de Xavier Preito de Amor Maria Dolores Maria Dolores Maria Dolores Obrigado.